Cantares de Salomão capítulo 2 Eu sou a rosa dos campos de Saron, sou o lírio dos vales. Como um lírio entre os espinhos, assim é a minha amada entre as outras mulheres. Como a macieira entre as árvores da floresta, assim é o meu amado entre outros homens. Eu me sinto feliz nos seus braços e os seus carinhos são doces para mim. Ele me levou ao salão de festas e ali nós nos entregamos ao amor. Tragam passas para eu recuperar as minhas forças e maçãs para me refrescar, pois estou desmaiando de amor. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça e a direita me abraça. Mulheres de Jerusalém, prometam e jurem pelas gazelas e pelas corças selvagens que vocês não vão perturbar o nosso amor. Estou ouvindo a voz do meu amor, ele vem depressa, descendo as montanhas, correndo pelos montes. O meu amado é como uma gazela, é como um filhote de corço. O meu querido está ali, do lado de fora da nossa casa. Ele está olhando para dentro, pelas janelas. Está me espiando pelas grades. O meu amor está falando comigo. O inverno já foi, a chuva passou e as flores aparecem nos campos. É tempo de cantar. Ouve-se nos campos o canto das rolinhas. Os figos estão começando a amadurecer e já se pode sentir o perfume das parreiras em flor. Venha então, meu amor. Venha comigo, minha querida. Você está escondida como uma pomba na fenda de uma rocha. Mostre-me o seu rosto. Deixe-me ouvir a sua voz, pois a sua voz é suave e o seu rosto é lindo. Peguem as raposas, apanhem as raposinhas, antes que elas estraguem a nossa plantação de uvas que está em flor. O meu querido é meu e eu sou dele. Ele leva as suas ovelhas para pastarem entre os lírios, enquanto o dia ainda está fresco e a escuridão está desaparecendo. Meu querido, volte depressa, correndo como uma gazela, como um filhote de curso nos montes tibeter. Ele leva as suas ovelhas para pastarem entre os lírios, enquanto o dia ainda está fresco e a escuridão está desaparecendo. Ele leva as suas ovelhas para pastarem entre os lírios, enquanto o dia ainda está fresco e a escuridão está desaparecendo. Ele leva as suas ovelhas para pastarem entre os lírios, enquanto o dia ainda está fresco e a escuridão está desaparecendo. Ele leva as suas ovelhas para pastarem entre os lírios, enquanto o dia ainda está fresco e a escuridão está desaparecendo. Ele leva as suas ovelhas para pastarem entre os lírios, enquanto o dia ainda está fresco e a escuridão está desaparecendo. Ele leva as suas ovelhas para pastarem entre os lírios, enquanto o dia ainda está fresco e a escuridão está desaparecendo. Ele leva as suas ovelhas para pastarem entre os lírios, enquanto o dia ainda está fresco e a escuridão está desaparecendo. Amém.